Música Sucesso total Gilberto Veículos há mais de 35 anos no mercado E ele quer vender um carro pra você, um carro pra tua mãe, pra todo mundo Então, já meus amigos, acompanha aqui na telinha Festival do Peugeot, né André? Isso, Vanessa, essa semana nós vamos vender 5 Peugeots muito conservados Nós vamos vender num preço ótimo, abaixo da FIP, Vanessa Capricho, então quero ver, vai lá Nós temos um Peugeot 2012, essa é um Peugeot SW, perua pra família Carro metálico completo, com ar de direção, a FIP dela é R$ 26,800, nós vamos fazer por R$ 26,00 Ô, descontão, olha só, a gente dá financiamento, então vem pra cá negociar E ao lado? Nós temos um Peugeot 2011, duas portas pra quem quer um carrinho menor, um carro prático pro dia a dia Econômico, seguro barato, sem manutenção, com garantia Gilberto Veículos Nós vamos fazer esse carro R$ 21,800 Preço bom demais, gente, e vem pra cá porque eles são bons na negociação Eles querem vender, você quer comprar, vai sair negócio E peraí, tem mais Peugeot aqui pra você, olha lá, manda Olha, você tem um sedã, esse carro é um 2012, pra quem quer um carro maior, pra você não porta-mala A tabela FIP desse carro é R$ 26,000, nós vamos fazer ele R$ 25,5 Legal, passa o endereço pra gente, então, da Gilberto Veículos Vitoriano dos Anjos, 433 O telefone? 32320582 Daqui a pouquinho tem mais Gilberto Veículos e tem mais Peugeot pra você Opa, e de volta aqui no Gilberto Veículos e tem mais Peugeot pra você Capricho, André, vai lá Vanessa, continua a promoção Peugeot, só que agora são carros com 30 mil quilômetros Vanessa, são carros bem conservados, carro único dono, carro com cópia de chave manual Esse é um Peugeot 2011, quatro portas, um 207 Esse carro, nós vamos conseguir fazer R$ 26,000, um carro com 30 mil quilômetros Olha, está impecável, tá? E ao lado, olha só a outra opção de Peugeot aqui Nós temos um 2012, quatro portas, com rodas de liga, som, airbag, é um carro completinho Também, nós vamos fazer R$ 27,000 Bom, você conferiu alguns Peugeots, né? Agora tem Hyundai também aqui, olha, excelente Difícil de achar esse carro, hein? Vanessa, esse carro não tem no mercado, é um i30 com teto, é um carro excelente 2011 esse carro, é um carro automático, um carro preto com rodas de liga Lindão! Vem pra cá conferir Preço excelente! Olha, e vale lembrar, gente, que você que está aguardando a reforma Está com tudo, né? Todo vapor, né? Todo vapor, nós estamos pretendendo inaugurar no dia 30, Vanessa Vai ficar lindo aí, um prédio de esquina, esperando você para realizar um bom negócio Vale a pena, aguarde logo, logo, estreia desse novo prédio lindão Endereço daqui onde vocês estão atendendo? Vitoriano dos Anjos 433, ao lado da loja antiga E o telefone? 32320582 Gilberto Veículos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho